Então, às vezes eu não consigo estar tão presente aqui, mas sempre que eu posso, eu dou um aluzinho, passo aqui, porque me faz muito bem também essa troca com vocês. Então, deixa eu ver aqui, ó, tô anotando, tá? Deixa eu ver aqui. Sentido, tão pedindo. Zimbadoguei que eu queria tocar com esse violão, que eu achei uma onda fazer. Zimbadoguei que esse violão foi, a primeira que eu testei, na verdade, viu? Zimbadoguei a minha música que também tá no disco Sentido. Deixa eu ver aqui mais o que vocês estavam falando, que eu já saiba tocar, mas pra experimentar aqui, nesse violão. Guilhermão, vamos pôr aquele Guilherme Arantes. Tem tanta coisa que eu quero aprender a tocar, gente, vocês não fazem ideia, eu começo a ficar com Siricutico. Porque é muita música bonita nesse mundo, né? Muitas delas me... se conectam comigo em vários lugares. Deixa eu ver aqui. Tô anotando. Estou anotando. Vou pôr uma outra música minha aqui, que tá no disco também, Ninho, e acho que ela fica bacana com esse aqui, ó. Como que é? De longe pra encontrar Da semente que faz brotar Do encanto pra depressar Toda a alma Desabrochar E no ninho Vai envolver O carinho Pra dissolver Qualquer manga Vai derreter Outros tempos De pertencer Deixa eu ver. Acho que fica bom. Tem algumas músicas aqui que eu anotei, o resto a gente vai vendo aí no decorrer do dia. Deixa eu ver aqui mais aqui. Vamos tocar de novo de Luachê, porque nós é dessa, né? Eu gosto de Luachê, que é a música minha, em parceria com a Lari Finocchiaro. Ah, vi quanta música, meu Deus. Tô vendo, tô lendo. Várias delas eu não sei, tá, gente? Mas várias delas eu... Olha só, que interessante. Qual tatu, amada? Essa aqui? Ela é o braço inteiro. Vem daqui até aqui. É um artista de BH que fez. André Melo. Tem aqui na... Nas plataformas, no Instagram. A página dele é André Melo. Tem essa aqui, que é a Pamela Munhoz, que fez. Este girassol aqui, que não consigo mostrar. E esse aqui também, que foi ela que fez. E... Essa borboleta foi ela que fez também. E o André deu uma... Trouxe ela pra... Pro desenho todo. Gismonte. Ai, Ana! Jesus! Não sei se eu consigo tocar. Mas vou anotar aqui. Quem sabe eu consiga aprender até amanhã. Não sei se eu vou conseguir, tá, gente? Mas eu estou anotando aqui, porque... Vontade é o primeiro passo na vida. Né? Esse artista aqui chama André Melo, que é o que fez esse do braço inteiro. E esse outro... Essa outra aqui, que fez a da borboleta e fez essa outra, que eu não consigo mostrar aqui, esse girassol. E esse outro aqui é Pamela Munhoz. Ambos estão nas plataformas. Ah, vou pôr... Amanhã vou tocar a flor de ir embora também. Vamos ver. Em movimento. Gosto. Adoro quando vocês pedem minhas músicas, gente. É tão diferente isso, sabia? Acho legal. Algum rock também? Não, porque eu sou dessas. Gosto de abrir aqui espaço pra outras coisas também. Ainda mais com esse violão de aço. Ó, isso aqui é a coisa mais linda do mundo. Isso aqui é minha adolescência inteira estar nesse acorde. Neste também. Bete balanço. Nossa. Boa. Vou, vou... Gente, tô anotando, tá? Bom. Anotei várias coisas, várias sugestões de vocês. Vamos ver o que vai rolar amanhã. Eu não sei exatamente. Que horas. Ou se sete, ou se oito. Tá? Lulo Santos também, porque eu tô com vontade... O... O Paulo Avelar escreveu aqui... É... Que... Lulo Santos... Eu sou o lar, pra afetar com a lua. Tá. Então, eu vou... Pra fechar... Ai, gente. Os vizinhos vão... Essa música não dá pra tocar abaixo. Pronto. Amanhã eu vou tocar uma da Kasseler também. Não é dela, né? Mas... É... Ela... Ela cantava essa música. Vamos ver. Amanhã eu acho que eu tô meio... Vamos ver. Se você quer ver o seu lar, eu canto amanhã. Tá, Ana? Porque senão eu vou acordar os vizinhos. Trem azul. Vamos ver. Trem azul. Tá tudo anotado aqui. Vamos ver o que eu vou fazer amanhã. Bom... Vou deixar essa live aqui. Salva. É... Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui pra finalizar. Eu acho que eu vou inventar uma coisa pra fazer. Não sei o que eu vou fazer. Trem azul. E vê o que vem. E vê o que vem. É... 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 Música de Niná Música de Niná Música de Niná Para dormir Para dormir Música de Niná Música de Niná Niná Música de Niná Música de Niná Música de Niná Só vou fazer com dois acordes Porque se fizer com mais de dois acordes A gente desperta e não dorme nunca mais Começa a ficar ligado Começa a acordar e não quer mais dormir Não quer mais pegar no sono Não quer mais dormir, não quer mais descansar Então vou fazer com dois acordes pro corpo E relaxando A cabeça e soltando E a gente relaxando Ai gente que engraçado Fazer isso, mas tudo bem Eu acho que é divertido Só pra terminar, já que eu não queria fazer outra música Eu quero que ninguém ia conversar outra coisa no ar Já que eu não sabia que música tocar Ai ai Tem que cantar baixinho Porque assim os vizinhos também Não vão reclamar Tem que cantar baixinho Porque assim os vizinhos também Não vão reclamar Sim, eu tô com sono Agora eu vou dormir Boa noite Bom descanso Boa noite Boa noite O passageways Se inscrever Boa noite